Fala galera, bem-vindo ao canal Alemanha2. E pra quem não me conhece, eu sou Giovanni. E eu sou a Thaís. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês 7 motivos pra você aprender o alemão antes de vir pra Alemanha. Então fica por aí e fica ligado. Bom galera, no vídeo anterior a gente trouxe os 5 hacks pra vocês virem pra Alemanha sem falar alemão. Mas lá no finalzinho do vídeo eu comentei que o melhor mesmo é a gente, se a gente vem morar na Alemanha ou em qualquer país que fale alemão, é a gente falar a língua alemã, certo? Então bora começar pro primeiro motivo do porquê falar alemão. A primeira coisa é que se você mora num lugar que fala alemão, se você fala a língua, isso vai te aproximar das pessoas. Você vai poder conversar com elas, às vezes você vai estar esperando ônibus, às vezes você vai estar na lavanderia, vai estar em qualquer lugar e às vezes qualquer pessoa comenta qualquer coisa com você, que é uma coisa super corriqueira, isso acontece, né? No Brasil é muito comum, aqui é comum também, as pessoas também fazem isso. E se você fala alemão você pode simplesmente responder ou, né, assim, às vezes iniciar uma amizade ou qualquer coisa, que se você não falar a língua, aquilo vai cortar, você não vai entender o que a pessoa falou, você vai dar um sorriso amarelo e vai embora. É, isso é uma coisa que acontece bastante com a gente, a gente fica parado do lado de uma pessoa, a gente não fala alemão, às vezes a pessoa comenta qualquer coisa, a gente fala, dá aquela risadinha sem graça e fica elas por elas. É, e é uma situação assim que a gente gostaria, às vezes, nossa, teve uma vez que a gente ajudou uma velhinha no mercado, você lembra daquela? Ela era pequenininha, ela queria pegar uma coisa lá em cima, assim, ela não estava conseguindo. Daí ela pediu pro Giovanni, tipo, a gente entendeu o que ela queria e tal, só que ela foi tão queridinha, ela estava falando alguma coisa, assim, ela estava, ela era muito fofinha, e dá pra ver que ela estava falando uma coisa muito legal, assim, só que a gente não conseguia nem entender o que ela estava falando e nem responder, a gente queria muito responder, tipo, uma velhinha muito queridinha, assim, sabe? Daí você pensa, putz, cara, eu não consigo nem responder a mulher, sabe? Então, assim, realmente aproxima, né? Aproxima as pessoas, e é isso, realmente. O segundo motivo que a gente separou aqui pra vocês seria, então, que facilita a sua vida demais. Facilita a vida se você precisa ir no médico, muitas vezes aqui você precisa ligar pra marcar o médico, e as atendentes geralmente não falam inglês, raramente elas falam inglês. Então, você precisa conversar com elas, elas estão com pressa que precisa marcar outra consulta, blá, 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 tem que ser muito rápido, elas falam alemão muito rápido. Então, se você sabe o alemão, vai facilitar com que você faça uma consulta médica, entre outras coisas. E também, por exemplo, o seu dia a dia, as coisas do cotidiano, as coisas da rotina, ir no mercado. Às vezes você tá indo no caixa, o cara pergunta, ah, cartão, dinheiro, ah, você quer mais isso, só isso, você quer mais alguma coisa, sabe? É procurar, né? Pedir informação de produto, onde que tá tal coisa. O terceiro motivo pra você aprender alemão é que você vai estar fazendo o seu cérebro funcionar. Vai ter lá uma área do seu cérebro que é responsável por essa parte de aprendizado de línguas que vai estar funcionando. E é muito legal você aprender uma língua nova, você consegue ver o seu avanço, você consegue ver que você consegue fazer determinada coisa que antes você não conseguia, porque você não tinha certo domínio da língua, mesmo que esse domínio seja pequenininho. Você não é do dia pra noite que você vai virar fluente em uma língua. Então, aos pouquinhos, você consegue ver, pô, hoje eu consegui fazer isso. Duas semanas atrás eu não conseguia, um ano atrás eu fazia muito menos do que isso, coisa assim, né? Então, é pra você mesmo ir vendo a sua evolução. O quarto motivo que a gente trouxe pra vocês aqui, pra você aprender a falar alemão, seria então que não é impossível. Como todas as outras coisas na vida, se você pratica, se você se esforça, você consegue. E você chegando aqui, você vai ver que muita gente estrangeira, não só do Brasil, mas de outros países, eles também se esforçaram e tentaram e conseguiram. E eles falam sim alemão. Tem várias pessoas, um exemplo, no nosso laboratório, veio gente da Arábia Saudita, veio gente do Irã, veio gente de um monte de países diferentes e eles falam alemão fluente, entendeu? Então, tipo, você precisa só dar um pouquinho de esforço, um pouquinho de aquele que você não pode ter, que é a má vontade, né? Você consegue cansar seu objetivo de falar alemão. É, isso é uma coisa que, cara, é muito legal, assim. Assim, eu vou falar isso no sentido de se comparar aos outros, mas num sentido bom, né? Porque normalmente a gente se compara aos outros e a gente fica, putz, mas tal pessoa é muito melhor, não sei o que, e não é legal a gente ficar se comparando. Mas, eu acho que, assim, você pode também ver um lado bom, né? Se você se compara com alguém. Então, cara, às vezes eu uso isso pra meio que trazer uma motivação pra mim, assim, né? Às vezes eu vejo alemães que aprendem português e eu penso, meu, o cara aprendeu português, cara. O cara nem mora no Brasil, ele mora aqui, ele sabe falar português. E daí eu penso, nossa, ele conseguiu, tipo, eu vou conseguir também aprender a falar alemão, sabe? E tem algumas pessoas que, né, igual o Giovanni comentou, às vezes eles vêm de outro país, de uma outra cultura, que as pessoas têm até mesmo um outro alfabeto, eles escrevem da direita pra esquerda, sei lá, do torto e direito do avesso. E, assim, isso pode ser muito mais difícil pra eles aprenderem, né, o alemão ou qualquer outra língua, assim, que não é, né, do mesmo alfabeto deles. E, mesmo assim, eles conseguem. Então, assim, eu digo no sentido de, ah, se compare com os outros pra você ver que, cara, as outras pessoas que estão, né, acabam tendo uma dificuldade ainda maior em relação à língua materna delas, pra quando elas vão aprender o alemão, se elas conseguem, por que você não vai conseguir, sabe? Então, traga isso como uma fonte de motivação pra, tipo, cara, vai dar certo. O quinto motivo que a gente separou pra vocês aqui, pra você aprender a falar alemão, seria, então, que as oportunidades, elas crescem exponencialmente. Não só pra trabalho, mas como pra estudo e muitas outras coisas. Então, por exemplo, se você tá procurando trabalho, você vai ver que muitos deles pedem, sim, o alemão fluente e o inglês como uma vantagem. Se você fala inglês, é uma vantagem. Não é ao contrário, não é, ah, você fala inglês e o alemão é uma vantagem. Você tá morando aqui num país que fala alemão, então a língua deles materna é alemão, você teoricamente teria que saber o alemão, né? Até tem, tem alguns poucos que eu até já vi, assim, tipo, ah, precisamos que você fale inglês fluente e alemão é, tipo, bem visto, é legal se você fala. Mas, em geral, é muito ao contrário. E esse negócio de você perder a oportunidade por causa de língua é uma coisa, é triste, assim, porque eu lembro que quando a gente tava vindo, né, vendo, de vir pra cá e tudo mais, também teve várias vezes que a gente olhava assim, nossa, essa bolsa, será que dá pra gente se aplicar? E daí pedia o determinado nível de alemão. Daí, assim, pelo simples motivo de que você não fala a língua, você acaba perdendo uma oportunidade que podia ser uma oportunidade super valiosa, sabe? Então, assim, aprendam que vale a pena. O sexto motivo pra você aprender a falar alemão é porque é a língua materna mais falada aqui na Europa. Então, ela é a língua, né, assim, a língua oficial da Alemanha, tem na Suíça, tem na Áustria, tem em Luxemburgo, tem na Bélgica e em Liechtenstein. Então, assim, se você falar alemão, você consegue falar com pessoas em todos esses países que, né, têm como língua oficial o alemão ou o alemão é uma das línguas oficiais do país. Então, isso vai te linkar com muita gente aqui. E o sétimo e último motivo pra você aprender a falar alemão seria, então, que as universidades aqui pra você estudar, fazer, por exemplo, seu bacharelado, é muito mais barato em relação a outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Aqui, você não precisa pagar a universidade, né, e a maioria dos cursos, você só paga uma taxa, no caso, né, que a universidade pede, e a maioria dos cursos aqui, eles são em alemão. Você acha, sim, cursos que são em inglês, no bacharelado, mas mais comumente é achado cursos de mestrado, né, cursos de mestrado e doutorado, de pós-graduação, que são em inglês ou uma outra língua. Provavelmente em inglês, que é o mais comum aqui, né. Bom, galera, então esses foram os sete motivos que a gente separou pra trazer pra vocês do porquê aprender alemão. A gente veio aqui e falou realmente, inclusive citando algumas dificuldades nossas, porque como vocês bem sabem, a gente não fala bem alemão, a gente tá bem no básico ainda, infelizmente, mas, obviamente, que a gente quer aprender o alemão e a gente motiva o máximo, qualquer pessoa que quer vir pra cá já começa a aprender antes de vir, porque vai valer a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aqui pra gente, comenta aí se você achou realmente importante essas dicas que a gente deu aqui, compartilha com quem pode se beneficiar com esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra ficar ligado nos próximos vídeos e a gente se vê. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!